Tudo bem? Aqui é a Ravenala, perdoa, essa aqui é a Palmeira Washingtonia Felifera, tá? Washingtonia Felifera é dessa planta aqui, nós temos aqui, nós temos aqui duas, né? Nós temos aqui, aliás, quatro, né? Nós temos essa daqui, uma muda pequena, que logo ela vai se desenvolver, e nós temos também essa daqui. Essa aqui eu vou plantar na calçada, gente, vou plantar, ela dupla aqui, assim na calçada, que ela vai ficar a forma de ver, ela vai ficar assim, quando ela estiver bem gigante, bem grandona, né? Vou deixar ela aqui. Dessa daqui é muito bonita essa palmeira, linda, maravilhosa, tá vendo? Eu tenho também bastante muda dessa planta aqui, tá? Essa aqui é pra plantar aqui em casa, então já tô fazendo um vídeo, né? Pra mostrar pra você que quando ela estiver plantada, quando ela estiver do tamanho bacana, a gente for acompanhando e mostrar pra você como que vai ficar, tá bom? Então essa aqui é a palmeira Washingtonia Felifera Verdadeira. Então um forte abraço pra você, fica com Deus, dá um like e se inscreve no nosso canal. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.